O meu espelho é desanimador, não me repreenda por favor Que eu me perco nesse meu costume Sem quebra-cabeças que eu não resolva, não sei que resisto Mas peça faltando, não há chances de fugir, amor Só se forra, engano teu, eu te amo Minha vida passada trouxe cicatrizes Mas energias que esquentam minha pele E se eu cantar meu refrão pro Conai Vai dizer que sempre foi a lei Minha vida passada trouxe cicatrizes Mas energias que esquentam minha pele E se eu cantar meu refrão pro Conai Vai dizer que sempre foi Você me ouve demais, sente a brisa Quanto tempo te olho, cê nem pisca Mexeu comigo, isso é pura malícia Só nós dois começa a dar faísca Eiei, 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 eiei Creve, creve Espero brindar os lençóis em breve Espero brindar nosso laço em breve Espero deixar teu andar mais leve A toa madurou com teu amor Que machuca, me afasta E quebra o pacto E se eu ver tua minha desconto rancor Não nos amamos Igual balão e cacto Estou estudando e perdoe amor Não queria ver o nosso fim tão rápido Tão sento e tão bem é o que incomoda Não me sinto tão forte como você Pensa, é tão assustador o lado de fora Mas talvez você consiga me assustar Aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro Engano teu, eu te amo Minha vida passada trouxe cicatrizes Mas energias que esquentam minha pele Se eu cantar meu refrão pro Conai Vai dizer que sempre foi alegre Minha vida passada trouxe cicatrizes Mas energias que esquentam minha pele Se eu cantar meu refrão pro Conai Vai dizer que sempre foi alegre Você me envolve demais, sente a brisa Quanto tempo te olho, cê nem pisca Mexeu comigo, isso é pura malência Só nós dois começa a dar faísca Cresce Cresce O que é 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 Tchau, tchau.